Cara, eu não consigo comer o stacker do Burger King ali, tá ligado? Porque esse sanduíche é chato, cara, de comer. É difícil, velho. Ah, muita carne, cara. Ufa, caralho. Eu comi aquele atômico 4.0, na época eu comi acho que 5. Porra, vai tomar, né? Deu 3 quilos e... É difícil de comer, mané, eu comi 5. Fiquei zoado uns 2 dias, velho. Tá aí uma empresa que tinha que te contratar pra fazer um marketing, né, mano? O Burger King. Verdade. Até o Corbucci tem dificuldade de comer. Verdade, sim. É, cesto não consegue. Ah, acho que hoje em dia ainda rola, vamos tentar isso aí. Aproveitar que saiu o novo agora. Bom vídeo. Então, acho que foi esse mesmo aí que eu tentei comer. Eu tentei comer, cara, e assim, sei lá, eu comi 60% do bagulho e o resto lá eu comi depois, cara. O problema é que ele é só carne, né, cara? Carne é muito difícil de comer. É, isso que eu imagino que carne seja o mais difícil de comer. Não é o mais difícil de comer. O que é o mais difícil de comer? Chocolate, cara. Sério? Imagina comer 1 quilo de chocolate, cara. Não consigo imaginar, cara. Não dá, velho. Assim, 1 quilo ainda dá. O chocolate, assim, você pode, cara, caber 6 quilos de comida no seu estômago. Você, velho, vai comendo chocolate, glicose vai subindo, você vai se sentindo, velho, um lixo. Entendi. E aí, cara, chega uma hora que não dá mais. Mais pela propriedade do chocolate em si, não pela quantidade. Fica extremamente nauseado, extremamente enjoado e não consegue mais. Fui fazer um especial de Páscoa, velho, comi tipo 1 quilo de chocolate e falei, velho, dá mais. Nunca mais. Coloca na boca e já dá vontade de... De gorfar. Sinistro. Na mão... E aí, vamos lá.